A placa colocada no poste já indica, esta é uma rua antifluxo e é proibido estacionar qualquer veículo entre as 10 da noite e 6 da manhã. A medida passa a ser adotada após a aprovação do projeto de lei de autoria do vereador Renato Santiago, que tenta coibir a realização de festas conhecidas como fluxo. A proposta foi criada após pedido de moradores que relatam o incômodo causado por esses encontros que costumam acontecer na madrugada. A gente sabe que essas aglomerações acontecem em volta dos automóveis, geralmente com sons muito altos, incomodando toda a vizinhança. A gente trabalhar entre as secretarias, a gente possibilitar que as secretarias da prefeitura tenham ferramentas para punir quando necessário, para prevenir e também para coibir esses tipos de aglomerações. Além de coibir os fluxos, a nova lei aprovada tem como objetivo investir em campanhas educativas. Para o vereador Renato Santiago, o trabalho de conscientização é outra ferramenta muito importante no controle dessas festas e outras aglomerações. Neste sentido, o parlamentar ainda faz um alerta. Durante a pandemia, os fluxos são pontos de contágio do novo coronavírus. Por isso, é necessário evitar esses encontros. A gente sabe que essa aglomeração acontece, as pessoas dividem o copo, dividem a garrafa e é um foco de transmissão exponencial. E a gente acredita que esse projeto de lei vai trazer muitos benefícios para a nossa comunidade. Para compor as ações previstas na lei, o secretário de proteção ao cidadão Bruno dos Santos informou que a Secretaria de Mobilidade Urbana, juntamente com a Polícia Militar, realizou um mapeamento das áreas que costumam receber essas festas. Esse estudo está sendo utilizado como base para definir as ruas onde serão instaladas as placas antifluxo. Esses locais são locais que nós mapeamos tanto junto à Polícia Militar, junto à Secretaria de Mobilidade, junto à Guarda Civil Municipal e também às associações de moradores de alguns bairros da cidade. E eles estão iniciando esse processo de implantação dessas placas com o objetivo de reduzir essas atividades que acontecem em diversas regiões da cidade. Além da lei aprovada na Câmara, outra ferramenta usada pelo Poder Público para tentar impedir a realização dos fluxos nos bairros é o programa São José Unida, que reúne a Guarda Municipal, as Polícias Civil e Militar e agentes da mobilidade urbana e posturas em ações como blitz e pontos de fiscalização. Dessa forma, quem for flagrado participando dessas festas e gerando aglomerações durante a pandemia será autuado, receberá multa e caso esteja comercializando algo, terá a mercadoria preendida. Quando a gente é demandado e existe alguma denúncia que há uma festa em andamento, nós agimos através do Departamento de Fiscalização e Posturas, com os agentes de fiscalização, junto com a Guarda Civil Municipal e também com a Polícia Militar. A princípio, quando eles estão ali já em descumprimento ao decreto municipal, há sim uma autuação, lavrado uma autuação pelo desrespeito ao decreto municipal, no valor de R$ 5 mil e apreendido as mercadorias que estão dando causa a esse evento e a essas aglomerações.